Começa agora o JBR News desta terça-feira, dia 30 de março, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e analistas políticos, Rudolfo Lago e Estevão Damasio, levamos para você o principal fato do dia na capital federal. E hoje o assunto é muito sério, porque ontem nós temos, inclusive aqui neste conteúdo em primeira mão, que a saída de Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores ou chanceler do Brasil, estava certa. E, ao final do dia, foi confirmada essa notícia e, junto com a saída de Ernesto Araújo, veio uma série de outras trocas no governo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, aproveitou o momento e acomodou algumas pessoas relacionadas ao Centrão, que é o seu braço de apoio no Congresso Nacional. Porém, uma das pastas que foi mexida, que é justamente o Ministério da Defesa, gerou uma crise sem precedentes na história do Brasil desde o final dos anos 70. Porque agora há pouco, lembrando a vocês que nós gravamos esse conteúdo sempre na hora do almoço, agora são exatamente 12 horas e 47 minutos, e, neste momento, foi confirmada a saída em conjunto dos três comandantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, numa reunião muito tensa com o novo ministro da Defesa, Braga Neto, na qual, segundo os presentes relataram, houve trocas de agressões, não físicas, mas verbais, inclusive beirando a insubordinação, justamente por não concordância dos atuais comandantes, ou acabaram de ser ex-comandantes das suas forças, com as mudanças previstas pelo novo ministro da Defesa. Enfim, Forças Armadas em crise é preocupante para todos nós e vamos até ele. Rodolfo Lago, que está sempre atento a esses movimentos aqui na capital do país, para nos dizer como é que vai ficar essa situação, Rodolfo. Olha, Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores, é realmente um quadro preocupante, um quadro que está preocupando toda a explanada dos ministérios, todo o meio político, esse pedido de demissão conjunta de todos os comandantes das Forças Armadas, agora, nesse momento. Isso está sendo interpretado como a maior crise no meio militar, desde 1977, quando pediu demissão o então ministro do Exército, o general Silvio Frota, porque ele não aceitava lá o processo de abertura política que estava começando a ser implementado pelo presidente, o general Ernesto Geisel. É muito complicado, é muito difícil, agora a gente tem. E é emblemático, Alexandre Estevam, que isso esteja acontecendo. Na véspera do aniversário do golpe militar de 1964, que é amanhã, dia 31 de março, isso esteja acontecendo. Pelas informações que se tem, os três comandantes das Forças Armadas estão fazendo esse pedido conjunto de demissão, porque nesse processo todo, o que estava havendo era uma pressão muito forte do presidente Jair Bolsonaro para que houvesse um tipo de posicionamento político o mais firme vindo desses comandantes militares. As informações que se tem é que o presidente queria, quando o Supremo Tribunal Federal determinou a anulação das condenações do ex-presidente Lula e colocou o ex-presidente Lula de volta ao páreo eleitoral, ele queria que o comandante do Exército, Edson Pujol, fizesse uma declaração semelhante àquela declaração que o antigo comandante do Exército, Orlando Vilas Boas, fez quando havia lá a possibilidade de se rever a prisão do Lula antes da eleição do Bolsonaro. Ele queria algum tipo de manifestação semelhante agora do general Pujol, que se recusou a fazer. Ele, então, parece que cobrou do, então, ministro da Defesa, o general Azevedo Silva, que exigisse isso do Pujol. O general Azevedo Silva disse que não poderia fazer isso. E aí, então, na sequência ontem da demissão do ministro das Relações, Ernesto Araújo, das outras mudanças que aconteceram, o presidente retirou o ministro da Defesa, trocou ele pelo general Braga Neto, e aí, hoje, a gente tem aí, como consequência disso, esse pedido de demissão de todos os comandantes militares, então, por causa, pelas informações que se tem, dessas pressões, no sentido de que as forças armadas saiam de uma posição mais institucional para uma posição mais política, o que parece esses comandantes resistem. Lembrando aqui ao nosso seguidor o nome dos comandantes demissionários. O comandante da Marinha, que acaba de sair junto com as demais forças, é o almirante Ilques Barbosa. Já no caso do comandante do Exército, que é justamente o Pujol, tem também junto com ele o comandante da Aeronáutica, que é o Moretti Bermudes. Portanto, são os três comandantes que acabam de deixar o governo federal. Lembrando que ontem, na saída do ministro, que era o ex-ministro da Defesa também, que, obviamente, relatado aqui por Rodolfo Lago, mostrou qual era o seu posicionamento, ele também saiu deixando claro, por escrito esse posicionamento. Né, Estevão Damasco? Porque ele resolveu escrever na sua carta de demissão justamente que ele manteve, durante o período como ministro, o papel constitucional das Forças Armadas. Isso chamou muito a atenção. Por quê? Claro, é uma obrigação natural de um ministro. Por que ressaltar este ponto na sua carta de saída? E, justamente hoje, no dia seguinte, uma crise se instala no meio militar? Estevão, o que está acontecendo? Você tem mais informações para dar ao nosso seguidor? Estevão Damasco está sem áudio. Não, não é bom, porque quando você põe no mudo, você tem que tirar do mudo. Então, desculpa, hein, seguidor. Eu estava tão concentrado aqui no Rodolfo e no Jardim que eu deixei meu telefone mudo, mas vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro cruzou os limites da razoabilidade e do bom senso apesar dos alertas que ele recebeu ter colocado o Pazuello, general da ativa, em um cargo do Poder Executivo. Isso já tinha desagradado e vinha desagradando o meio militar. Porque aí você atrai para o centro do furacão e qualquer governo é um furacão. Nenhum governo passa margem de crise. Crises são normais, são naturais. Você traz uma fundação, uma instituição, melhor dizendo, respeitada em nível nacional como exército. E é uma instituição de Estado. E aí o Bolsonaro, a força disso, no estilo dele, puxa o exército para dentro do governo. Ali já começaram as relações a ficarem desgastadas. E o estopim foi justamente, teriam sido as pressões que o Palácio do Planalto fez sobre o Pujol, que até hoje de manhã comandava o exército, vai sair, e sobre o general Fernando, que ocupava o Ministério da Defesa. Ambos não cederam a essas pressões. Porque ambos sabem da responsabilidade de zelar pelo texto constitucional. Presidentes, gente, passam. Governos passam. Exército, Marinha e Aeronáutica e Ministério da Defesa ficam. Eles fazem parte do equilíbrio constitucional e de segurança do próprio país. Então, o presidente Jair Bolsonaro está numa enrascada, mas numa enrascada muito grande. Por quê? O Braga Neto, que já demonstrou certa habilidade ao comandar, vocês se lembram, as forças de segurança nacionais contra a violência no Rio. Ele teve essa passagem meio traumática. Ele teve acertos, mas houve erros também. Aquela família metralhada lá no Rio foi um absurdo. O que comprova que o exército não pode fazer policiamento de rua. Isso vem de algum tempo desgastando a imagem do próprio exército. E, a partir daí, o Braga Neto vai ter que convidar novos comandantes. Os que estão deixando os cargos, até onde eu saiba, desfrutam de simpatia e credibilidade perante as tropas e perante o oficialato. Quem vai aceitar o convite para assumir essas três forças, agora, sob a tutela do Braga Neto, que é bolsonarista, ele é bolsonarista, já aprovou isso, tendo que aceitar a pressão de politizar as forças armadas, como quer, ao que parece, o presidente da República. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade. Porque quem assumir, já vai assumir com esse rótulo de tendendo às ideias do presidente da República. O presidente estragou toda a relação entre as forças armadas e o governo federal. E o Congresso Nacional, no momento em que Bolsonaro tenta resgatar ou criar laços fortes, colocando uma deputada inexperiente, sim, na Secretaria-Geral da Presidência, mas que tem habilidade, ou certa habilidade, senão ela não estaria lá no Congresso. Ela demonstra mais sensibilidade sensibilidade do que o ex-ocupante do cargo de secretário-geral da Presidência, que é também general. Então, no momento em que Bolsonaro busca... Deputada Flávia Arruda. Deputada Flávia Arruda. No momento em que ele busca essa estabilidade entre executivo e legislativo, o legislativo agora está muito mais preocupado, não com a pauta que Bolsonaro quer aprovar, mas com o papel das forças armadas. Gente, isso virou manchete. E eu vislumbro que vai virar o centro das discussões por muitos dias. É um abacaxi que o Braga Neto e o presidente da República têm para descascar. Quem vai querer assumir? Marinha, Exército e Aeronáutica sem ceder às pressões políticas vindas do Palácio do Planalto. É um abacaxi. É, e tem uma questão que aqui de bastidores, de ontem à noite, a nossa colega, e trabalhamos constantemente com ela durante um bom período da nossa vida, que é a Eliane Cantanhete, uma colunista de política respeitada na capital federal. Ela traz o bastidor de ontem à noite. Ela diz aqui que ontem o Pujol, após sair do Ministério, chamou justamente os dois comandantes, que são justamente esses que hoje pediram demissão junto, fizeram uma reunião com Azevedo e Silva em protesto, porque justamente temiam que podia haver uma força para poder romper parte da Constituição brasileira. Então, isso é muito sério. E que nessa reunião de ontem à noite, a postura do general Fernando Azevedo Silva, junto com o Pujol, foi justamente o seguinte, de dizerem que respeitam o Braga Neto, que o conhecem, que acreditam que ele não queira ultrapassar os limites, mas eles não sabem qual é a real intenção dessa troca. E que, por isso, para que eles não sejam obrigados, olha como isso é sério, eles não sejam obrigados a contrariar a Constituição ou outros poderes estabelecidos como Judiciário e Legislativo, a depender da conversa com o Braga Neto, eles sairiam. Olha só, a depender da conversa com o Braga Neto, eles sairiam. Veja bem essa questão. Se a conversa fosse de manutenção da Constituição e não afronta aos demais poderes, ao que indica da reunião de ontem à noite, eles estariam lá. Eles resolveram sair os três. Portanto, temos que observar. A conversa não foi a contesta. A conversa não foi sobre o que eles esperavam diante desse bastidor. Então, assim, temos que ficar atentos. O dia hoje não está fácil. Eu nem vou falar de aposta, porque, de fato, a aposta é essa. Vamos ficar atentos. Só rapidinho, Jardim. Rapidinho. Nós temos que extrapolar o tempo hoje, porque é muito sério isso. Vocês reparem na armadilha criada pelo próprio Presidente da República. Os comandantes que saem, saem sob as vestes da hombridade, da ética, da lisura e do respeito à Constituição. Os comandantes que entrarem, eles vão entrar com que vestes? Eles vão ter que reafirmar isso, que é óbvio, ter que respeitar a Constituição. É óbvio. Será que eles vão entrar e ficar mais tímidos, mais calados? Olha, uma saia. Eu não queria estar na posição hoje do Braga Menos. Eu acho que, pelo menos, fica claro uma situação se o presidente conseguir encontrar comandantes militares que aceitem ficarem subjulgados como ele determina. Isso daí me parece que evidencia uma divisão dentro das forças armadas. E isso é muito grave. É grave porque nós estamos falando de uma força que não somente é importante para o Brasil, mas é uma força que carrega canhão e fuzil. Então, vamos lembrar do nosso histórico. Enfim, vamos torcer e vamos acompanhar. Hoje, viu, seguidores, estaremos atentos e qualquer mudança podemos até entrar com, enfim, um JBR News extraordinário. Esperamos que não, que voltemos amanhã com as coisas mais calmas nessa capital federal. Lembrando a vocês que este conteúdo é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília e também está disponível no site do jornaldebrasilia.com.br, no site do imagemecredibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Vamos ficar atentos. Capital Federal enfermescente mais do que nunca hoje. Um abraço, meus amigos. Tchau, pessoal. Até amanhã.